Meus amores, chegamos no local maravilhoso. Vou levar vocês para conhecer conjuntamente comigo a casa da Clélia, co-fundadora da Súria Brasil, quem mantém sua casa há mais de 30 animais resgatados. Vamos lá conversar com a Clélia, conhecer essa casa linda, que já tem cheiro de Súria logo aqui na entrada. Ai, amor, que prazer! Que linda! Muito feliz mesmo. Muito obrigada por nos receber na sua casa e vamos então, eu quero, tô louca pra conhecer esses bichos todos. Bora? Vamos lá! Gente, olha só, duas pombinhas que foram resgatadas, uma da casa quebrada, o outro, né, a perninha que tá machucada. E os dois são um casal muito amoroso. É, ontem, não foi sábado, a fêmea foi pro veterinário, o macho ficou muito nervoso. Até que ela voltou, ó, tá vendo que ela, meio que ela manca? Uhum. E temos aqui também pra ver o Jorge. Olha ali, o Jorge já tá levando gente pro motel. Gente, o Jorge já tá levando gente pro motel. Eu vou pegar ele, peraí que eu vou pegar, quando ele vai pra lá eu consigo pegar. Vai lá, vai pra sua casa, vai pra pra ficar. Gente! Fica famoso! Essa é a grande paixão da minha vida. Ela me falou que o Jorge é apaixonante, gente, ele realmente, ele é lindo, né? É lindo, né? Olha a pena, nossa, que... E ele gosta de colo, ele adora colo. Ele gosta, ele gosta. Ah, teve uma outra coisa também, a questão dele comer na mão. É, é. Ele come na mão da Cléia, olha só, recebe com a mão da pouca. Vamos ver se mais tarde eu consigo fazer com o que... Porque também ele é meio genioso, ele come na minha mão quando ele quer. Quantas namoradas ele tem? Tem cinco. Cinco namoradas. Ai, a namorada, olha só a namorada aí. É, uma namorada pra cada dia da semana, quase. Ela, não, acho que ele fica pensando, ah, eu tô aqui no colo e tá me diminuindo, né? Porque ele que manda no pedaço. Continua mandando, tá reinando no colo da dona agora. Esse é o Jorge. E eles vivem soltos aqui, então ali tem um espaço bem bacana. É, dois pôs, eles sobem em cima da árvore, mas eles também estão bem... E separadamente dos cachorros, que é separadamente dos... Sim, eu te vim colocar essa grade. Cada um tem seu lugar aqui. Colocar a grade, porque se eles pulam lá dos cachorros, já era. Pois é, olha lá, tem dois ali em cima, observando a gravação. Quem são ali? Lá é o Lobinha e o... E o Spike. Lobinha e o Spike. Oi, Mônica. E aí, vamos deixar o Jorge para as mulheres? E às vezes eles entram dentro de casa para roubar comida. Eles sabem onde que fica a aveia deles? Eu não dou milho, né? Porque milho é transgênico, não é orgânico. Então eu dou a aveia para eles. E eles entram dentro de casa, derrubam o pote... Não é, Jorge? Você vai roubar comida, Jorge? Você, gente. Sim. Eu tive que colocar em um pote de plástico, porque o de vidro durou uma semana, eles quebraram. Então, vamos agora lá em cima dar uma olhada no viveiro que você me falou que é uma coisa linda. Vamos agora lá em cima mostrar o viveiro que ela falou que é uma coisa linda, eu estou louca para ver. E tem um bate-papo para contar com o pessoal como que é essa vida de cuidar de tanta gente assim em casa. E eu não posso dizer que eu moro sozinha. Não mesmo, não mesmo. Vamos lá. Aqui estamos. Vocês acreditam que esse local maravilhoso, esse pedacinho da natureza, fica no meio de São Paulo? Clélia, parabéns pela sua casa. Parabéns por esse projeto lindo que tem na sua casa, esse projeto de vida. Ela fala um pouquinho sobre como é essa experiência de resgatar todos os animais. Há mais de 30 animais resgatados e a casa dela foi toda montada para o bem-estar desses animais. Alguma coisa linda, divina com a gente, essa experiência bonita. Assim, o amor é uma coisa extremamente gratificante. Eu gosto de ter experiências emocionais, assim, começar a me testar, né? E eu já senti muito amor na minha vida quando eu vejo um animal feliz, quando eu consigo realizar, sei lá, dar qualidade de vida como eu consegui para os passarinhos que viviam em gaiola, que foram trazidos lá do Canadá, no Canadá da Austrália, que foram tirados do habitat quando eram pequenininhos. São passados que não poderiam voltar pela natureza. Não, é, isso foi isso. Assim, eu fui um grande dilema, porque eu achei, o primeiro eu achei na rua e chamei, conversei com vários biólogos e ficou aquele dilema. Eu não quero soltar, porque eu acredito na liberdade, liberdade de qualquer pessoa. Eu acho que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é a liberdade. E foi o dilema. Se você soltar, ele morre. E manter ele preso, o que ele fez para ser preso? Não achou ninguém, não roubou. Por que ele tem que estar preso? Então, ficou todo aquele dilema, até que eu achei um espaço, quando eu poderia fazer um liveiro, que tivesse uma altura, eu acredito que tenha, sei lá, mais de 10 metros de altura, e eles pudessem, pelo menos, colocar os pezinhos na terra, voar, ter contato com uma árvore e não viver numa gaiola. Eu ainda, logicamente, não estou realizada, né, pelo fato dele sair no viveiro. Mas, pelo menos, o que eu pude fazer para dar qualidade de vida, eu consegui. E aí, eu estou ao negócio, né, eles me perseguem e eu persigo também. Quando aparece um, vem a noite. Não, não, não só eu os persigo, como eles me perseguem. Mas, eu acho que a gente atrai na vida aquilo que a gente ama, né? Então, é o que aparece de você. Não, não só a noite, mas são pessoas também, eu estou acercado, pessoas maravilhosas, que abraçaram a causa e que também acreditam que todos nós fazemos parte do universo. Somos diferentes espécies, mas todos nós temos o mesmo valor. Pensando nisso, que nós estamos interligados, eu acho que eles fazem parte da minha vida. E, é lógico, fazem parte da minha casa, porque apareceram, né? Eu não procurei. Ou um cachorro que é atropelado, ou um passarinho que está no chão, ou o meu amigo da ONU me falou, não, esse espaço é muito grande para só dois passarinhos. Coloca mais. Coloca mais. Aí vieram quatro porquinhos da Índia que eram usados para alimento. Eles estavam sendo criados para a linha de ação, a Cláudia resgatou, né? É, nós resgatamos, estão gordos. Antes da gente começar a gravar, estávamos ali no viveiro, assim, e aí brincando com os bichos, conversando um pouco. Quando eu peguei um pouquinho da Índia no colo, parece um bebê, realmente. Quando pega e coloca contra o peito, com firmeza, assim, com ele sem insegurança, ele se acalma, fica calminho. É tão bonito, é tão... E um tipo de animal que, em pensar, que esses animais estavam sendo criados para a alimentação. Ao chegar aqui na casa da Clélia, como vocês já devem ter percebido no início, porque eu recebi um mega abraço da Frida, que está de colar, é uma casa que dá muito aconchego, dá uma sensação de paz muito grande. É como, além de ter cheiro de súria, porque tem cheirinho de capim-limão quando a gente entra, tem essa... tem essa luz linda, muito linda, como se fosse uma calma mesmo. Não, o animal, ele passa muita paz e amor. Então, conviver com eles, eu realmente agradeço todo dia a Deus por ser vegana, por ter me colocado isso no meu caminho e por ter me colocado todos esses animais. Quando eu chego, é cachorro pulando, é de manhã eu passo a ir. Ah, mas quantos cachorros que você tem? Oito. Não tenho mais, porque senão eu acho que eu vou ser expulsa daqui da vizinha. São cachorros de forte, médio e grande, galera. Como vocês estão vendo, eles têm a casinha deles, têm banheiro, têm dormitório. São tratados com tanto carinho, tanto carinho, e nenhum deles, em nenhum momento, eu tive medo de ir mordida. Nenhum momento. Eles são cachorros grandes, quem não conhece, chega e tem medo, mas não preocupação disso. Não, eles são muito carinhosos. Eu acho que pelo convívio que ele tem com o ser humano, sempre bem tratado com o ser humano, o meu, o meu filho, o caseiro, também as empregadas, o carinho é tão grande que eles não têm uma experiência ruim com o ser humano. Então, assim, realmente aparecem muitos. Eu já não consigo mais colocar mais cachorros na minha casa, mas nós temos várias homens, quando a gente coloca os cachorros, e, logicamente, ajuda financeiramente para poder manter essa cachorrada toda. E carrega-se para todos. A Sura Solidária, não é? Um projeto lindo. Fala um pouquinho da Sura Solidária. A Sura Solidária, o que aconteceu? Nós, eu, os colaboradores, todos nós começamos a resgatar cachorro. Aqui eu tenho 30 animais. No outro sítio que eu fui obrigada a alugar, porque eu não sabia onde colocar 12 porcos, que eu achei na rua. Nossa, você não viu o contato isso? Não, vocês também precisam visitar. Não, tanto que a mãe chama-se Súria, né? Porque eu tenho tanta admiração por essa porca. Ela simplesmente fugiu de um matador ilegal e foi para uma avenida. Estou todo empiado. No Butantã, o guarda olhou e falou, o que é isso? Vai causar um acidente, né? Uma porca com oito porquinhos desse tamanho. Ela fugiu, levou a cria. Levou a cria toda, é. Foi a coisa mais linda. O guarda chamou o CCZ, e o CCZ chamou o quê? A Súria. Eu disse, tá bom, tá bom. Eu dou um jeito nessas porcas. E eu sempre sonhei ter uma porca. Trouxe uma delas, um dos filhos, pra cá. Ela ficou 20 dias comigo, ela foi sofrer a criação de estar destruindo tudo. Mas deve estar sendo uma alegria, aquela estrandosa, literalmente, né? Não, mas assim, incrível. Eu nunca tinha me relacionado com uma porca, né? E ela... É um animal que a gente costuma ver dentro de uma cara. Não, mas incrível. Ela cresceu em cachorros. Ela já saiu, dizer, ela comia o resto da minha comida, né? Eu ganho, eu ganho. Ah, os cachorros da Cleia se alimentam com alimentos orgânicos também, é claro que são meios, só precisam de carne pra sobreviver. E na cozinha preparam... Não, eles não comem ração. Eles têm uma dieta super balanceada que daria inveja de muita gente. Cada um, assim, tem realmente uma história de abandono, de doença. E sempre aparece pra mim. Agora tô com esses porcos, que tão nesse sítio, dois cavalos e duas mulas. Essas duas mulas também foram jogadas lá em frente à fábrica e uma delas tá prena. Então, eles vão surgindo, eles vão surgindo. A Súria Solidária começou que... Como muitos animais começaram a aparecer e precisaram de ajuda, não só animal, nós trabalhamos também com abrigo de criança, idosos, projetos também ambientais. Aí a Súria criou um departamento especial para fazer essas ações sociais. Só que... São muitos animais, se parece. São muitos, muitas ações e nós não estamos realmente dando conta a nível de estrutura e a nível financeiro também. Aí foi decidido criar essa Súria Solidária para, através de feiras, bingos, enfim, de ações, arrecadar mais dinheiro para poder suprir, poder colaborar um pouco nesse universo de animais desamparados, de crianças desamparadas. Nós vamos deixar rolando aqui na tela e também no box de informações todos os contatos da Súria e da Súria Solidária caso você queira conhecer melhor o projeto caso você queira ajudar nesse projeto também e você, Clare, você me falou algo lindo lá no Viveiro que dá... que... complementa tudo isso que você estava falando até agora sobre cada pessoa, atitude de cada pessoa. Se cada pessoa realmente quiser usar, ajudar a Súria Solidária, como ela poder ajudar? Ela mesma. Se ter um bichinho na rua, resgatar e cuidar desse bicho. Porque aquilo que o Mahatma Gandhi disse, seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente tentar mudar a si mesmo o que aquilo que a gente gostaria que fosse mudado. E quando você pratica o amor, o retorno é muito grande. Tanto emocional como material. Eu, às vezes, é bom vocês estarem aqui e ver. Na Súria, Brasil, acontecem milagres. E, às vezes, as pessoas falam mas como? A gente estava com uma certa dificuldade agora e, de repente, apareceu o resultado. Eu falo, não. Faça o seu papel, faça o seu dever, que o resultado está na mão de Deus, está na mão do universo. Isso foi uma frase do Krishna. Quando o Arjuna estava na guerra, ele estava preocupado em guerrear com os primos, com os tios. E o Krishna falou, não se preocupe com o resultado. Você só tem na sua mão o seu poder a ação. Então, pense bem a ação que você vai usar. E o resultado, deixa na mão de Deus. Galera, hashtag Clélia me adota. Como meu amor. Sério. Não, o que a gente tenta fazer? Agir. O que é isso? Não, a gente está aqui olhando ao redor, se vocês perceberam, é porque tem uma equipe linda aqui de trás das câmeras acompanhando esse processo todo. E essa mulher é encantadora. É inspiradora. Olha, eu gostaria de ficar aqui conversando com a Clélia a tarde toda e ainda conversaremos sim, mas esse vídeo vai ficar com 230 minutos e vamos entrar por aqui, meus amores. Olha, muito obrigada por ter nos recebido na sua casa e representar esse modo de vida tão diferente hoje em dia que vida corrida. Você é empresária, você é mãe, você é mãe adotiva, você tem vários empreendimentos e mesmo assim arruma um tempo para se dedicar a esses animais e me contou que seu domingo passe admirando o comportamento dele. Isso é lindo, isso é lindo. Falta de tempo não é desculpa, você aclare com o tempo de cuidado que você também tem. Basta ter um pouquinho de força, se dedicar um pouquinho. muito obrigada. Eu tenho tantas coisas que você faz que são desnecessárias, não é? Uma delas é a televisão. Desliga o YouTube para pegar um animal na boca. Mas, ó, é inspirador ficar do seu lado, é inspirador conhecer essa casa. Muito obrigada. E é inspirador conhecer você porque você divulga todas as coisas lindas, senão elas ficariam escondidas, ficariam só para mim. e eu quero dividir isso. E graças a você eu estou dividindo e convidando todo mundo a amar, a amar. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada de coração. Meus amores, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhe-me pelas redes sociais. Sou Acorda Bonita no Facebook, no Instagram e Carina Vieira no Snapchat. E se tiver aí de bobeira, já sabe o que fazer, né? Não se esqueça de assistir aos últimos vídeos aqui do canal. Beijos. Beijos. E até a próxima.